Amigos do Portal Jota, cê 24 horas, bom dia! Em 1972, um jovem de nome Luiz Sousa Bispo, juntamente com outros jovens, entraram aqui no quartel do terceiro BPM para compor a banda de música que, tempos depois, tornou-se uma das melhores do interior, acho que a melhor do interior do estado e uma das melhores do Nordeste. Hoje, 51 anos depois, 51 anos, o Tenente Bispo volta aqui à unidade militar e vai ser recebido aqui pelo comandante atual, o Tenente Coronel Gilson Leite, já está ali para receber o nosso entrevistado de hoje. Tenente Bispo, a sensação de voltar aqui no quartel do terceiro BPM... Aliás, primeiro, receba aí o cumprimento do nosso comandante. Tenente Bispo. Bispo Pão, Bispo Pão aqui é do tempo aqui de 96, quando eu cheguei. O senhor ainda alcançou, né? Ah, alcançou. Pronto. Tenente, voltar aqui à unidade, onde o senhor chegou pela primeira vez há 51 anos para formar a banda de música, qual a sensação desse retorno? Depois de ter passado aqui, mais de 30 anos também, né? Mas é muito comovente a gente lembrar da joventude. Tempo que era jovem, nessa época eu estava com 23 anos, agora eu estou com 75, mas sempre é tão firme. Estou disposto a responder o que for preciso, o que ocorreu com a gente nessa época para cá. Recebi também muitos aspirantes aqui nesse período. Muito bem. Hoje, o coronel é atendido desaposentado, é reformado, né? Eu sou um deles. Esse daqui é um deles. Maravilha. É gente boa. Era ou não, é gente boa. Muito bem. Eu não estava sabendo quem era o comandante, então agora estou tendo o prazer de reconhecê-lo. Quer dizer, é lembrar. Porque na hora que eu vi, eu lembrei. Lembrou, isso é bom, né? Vamos lá no gabinete, comandante? Boa, boa linda. Então está aí os dois companheiros da Polícia Militar, o Tenente Coronel Gilson e o Tenente Bispo, entrando aqui na unidade, para aquele papo saudável, ainda dando sequência a série de entrevistas de 60 anos do 3º Batalhão Policial Militar. E a gente sempre, com cada pessoa que passa aqui por esses corredores, que passaram por tantos anos, a gente gosta de mostrar a imagem ali dos ex-comandantes e saber com quais deles o convidado trabalhou, né? O senhor está vendo aqui, né? Começando ali com o Coronel Clemente e outros mais. Desses aí, quais que o senhor chegou a atuar? Ali o Coronel Clemente, o Coronel Drummond. Era mais ou não, na época ele assumiu o comando do Coronel Araújo. Aí daí para cá vem, essa série aí, viu? Coronel Almeida, recebeu do Coronel Drummond, passou com o Major Aluísio. O que você entrou era o comandante? É o Coronel Araújo. Ele não está aqui, não. Não? Só está faltando um aí, né? Isso. Olha, está vendo, Coronel? O bom dessa matéria é que a gente vê esses detalhes, né? Aí o Coronel Aluísio, o Coronel Castro, todos eles aí, o senhor já atuou, né? Já. E se tu lembra qual é o espaço desse aí, né? O Coronel Almeida passou aqui uma temporada boa. Olha, no caso, o Coronel Araújo. Seria no primeiro ali, né? Aliás, depois do Coronel Clemente. Porque ali é o... Coronel Drummond. Não, é o primeiro. Coronel Clemente é o primeiro. O Coronel Clemente passou para o Coronel Araújo. Araújo, pronto. Então, providência aí a foto dele. Pois pronto, vamos entrar ali. E aí dá todo mundo aí... É, isso é... São mais modernos, é. É. Muito bem. Então vamos... Tem um detalhe que quando nós chegamos aqui, ali era o segundo batalhão. Era o segundo batalhão, né? Pronto. Muito bem. Olha, tá aí esse fato lembrado aí pelo... Realmente, na história do histórico do terceiro batalhão, o terceiro batalhão foi o primeiro, o segundo batalhão, né? Eu vi no histórico que era o segundo batalhão. Aí passou... O primeiro batalhão passou a ser em Parnaíba. Aí houveram as necessidades de modificação. Quem era comandante na época fez essas modificações e... Deixa eu advogar aqui em causa própria o seguinte. O senhor fez parte da primeira falação do Bande Música. E o tempo, por motivos... A gente não sabe, ou sei lá o quê, a banda terminou, chegava a ser o final, né? Eu falo isso com tristeza e imagino o senhor fez parte da Fundação, né? Como é que o senhor hoje vê o desfile sem a banda de música da Briosa? Rapaz, eu... Tem vezes que me dá vontade de chorar. Dá vontade não, eu choro. Porque essa banda de música... Ela chegou a ser a primeira de Quente Terezinha. Ah, foi, né? Chegou a ser a melhor música... Geral. Nós saímos todos... Saímos para formar essa banda de música... Vivíamos de ser sete pessoas. Tenente Arthur, que era o primeiro sargento na época, Aí veio Cabo Bispo, Cabo Góes, Cabo Guido, Soldado Lopes, Soldado J. Oliveira, Soldado Rodrigues. E aqui já estava o mestre da banda, o capitão Aguirre, que já era atendente nessa época, já tinha vindo aqui e apanhou o músico civil, aquele que entrava como assimilhado a cabo, um que entrava como cabo, e a terceira sargento, entrava a terceira sargento. Quando foi em 74, o coronel Tupicaldo foi... determinou os comandantes de banda e autorizou os comandantes de batalhão todinho para fazer o aniversário da polícia lá em Terezinha. Aí veio a banda de Parnaíba, de Pixi e Floriano, e juntou com a de Terezinha. Isso nós ficamos ali na avenida da Igreja São Bendito. Fez Sarafim, né? É, Fez Sarafim, foi formando uma banda de música. Quatro bandas, numa só, né? Naquele tempo o comando ainda era lá no Centro Artesanato ou já era na FG? Já era, não, era na P de Segunda. Pois é, no Centro Artesanato, foi o primeiro comando da polícia ali. Foi. Eu incluí ali, em 68, dia 14 de agosto. Sim, voltaram atrás. Às vezes eu fico ali na porta de casa, muitas vezes também eu vinha para a calçada, assisti até as passagens de comando mesmo. Começou a banda da prefeitura, eu estava ainda funcionando, como hoje funciona, mas está mais precária. Era quem vinha fazer parte aqui. O castor era militar, sabia o macete todo, fazia tudo direitinho. Mas quando disseram, não é banda de música, está fracassada, acabou aquele negócio todo. Então, um bocado, saíram daqui, aposentado, o outro foi para a Teresina. Só ficou eu. E tem o sargento Diocrés, que entrou depois. Há uns três anos depois. E aqui ainda tem vivo ainda o Varquim Lima. Entrou como assimilhado a terceiro sargento. Em 74, o coronel passou todos para ativos. Teve, soldado mesmo só teve dois aqui. Era o Finadaroldo, que veio do Crato. na época que nós chegamos aqui em janeiro, quando foi em fevereiro, nós pegamos esse pessoal, convocaram, quer dizer, fez o convite para eles, eles foram tocar o carnaval no Crato, e voltaram, aí incluíram na polícia, chegaram a incluí, mas aí desistiram. Só ficou o sargento Irineu, e o soldado Aronso. E esses já estão falecidos. O Juvenal está dizendo aqui, cheguei nesse terceiro BPM, em 69, olha só, que é um antigão. Valeu, Juvenal, depois vamos fazer a nossa equipe, tá bom, meu irmão? Já está convidado, vamos só combinar o horário. A Maria Alves está dizendo aqui, bom dia, JC, e aos demais seguidores do JC. É coisa boa, voltávamos a olhar para os primeiros integrados da nossa escada da vida. Parabéns por Deus lhe dar essa bênção. Pô, comandante, eu vou falar aqui dos primeiros integrados, a gente está falando no Instagram do Tenente Bispo, nessa ocasião, em 72, era um menino ainda. Em 72, eu tinha um ano de idade. Um ano de idade, né? Uma viagem, né, comandante? Aliás, outra viagem que você está fazendo aqui nessa história do Tenente Bispo, né? E a gente tem que valorizar esse pessoal, que tem tanta história, ele já contou até a história do Crato, o Crato voltou, foram... Não foi com o pessoal do Crato, eram com os vultos iguais. Pois é. Eles... Quando nós chegamos aqui, eles estavam aqui, aí o Tenente falou, disse que iria incluir na polícia, que a gente estava precisando de mais músicos, né? Mais músicos, é. E aí eles aceitaram. Eles incluíram no mesmo ano, mas quando eles incluíram, teve uns que desistiam, era metida gostosa. E aí só ficou o companheiro Haroldo, que entrou assimilhado, entrou com o soldado, que era o mais novo. E o Irineu entrou assimilhado a terceiro sargento. Aí teve o João Paulo assimilhado, final de João Paulo, tudo é amor, isso pessoal. O Joaquim Lima, terceiro sargento também, e está vivo. A Girlene está aqui mandando um bom dia para o senhor, né? Bom dia, meu amigo bispo, a Girlene Oliveira, mandando um bom dia para o senhor, viu? Sim. Girlene Oliveira, é internauta nosso aqui, que está acompanhando. É que é legal, se conhece o senhor, ele está vendo o senhor nem lembra, né? Quando eu só sabia que o CIPPU já teve um conjunto, não é uma do curso, que é conjunto, guitarra, baixo, mesmo, já é evento expectativo, o senhor sabia disso? Não sabia. Olha aí, não é verdade, também? Teve, porque antes tinha o o Milisson em Teresina, e aí cada batalhão formou um conjunto também, o Milisson, aí aqui, no caso, ficou Milisson terceiro. Mil de militar, né? É, Milisson em Parnaíba, Pix começou também, mas não foi para frente. Isso foi em que década? Foi no ano de 72, ou em 73, já foi aí. Logo após o ministro da Banda, já veio a... Aí começaram, já que quando ele incluiu esse pessoal, que é o... incluiu o João Paulo, aí pegou o João Paulo, era pistão, Pirineira Sáquez, aí depois, com muito tempo, veio para cá o Finado Oliveira, o Bico de Aguia, que era trombone de vara. Aí foram os três socos da Mulisson terceiro. Aí pegaram a parelhagem que o Finado Nilo tinha também, e já tinha muito conhecimento aí nesse Maranhão, aí formaram isso comum, botaram o nome do Milisson terceiro, tocaram muito no Maranhão, e aqui também, no Piauí. O Juvenal está lembrando aqui dois iguais, né? O senhor também... Os iguais foi quando nós chegamos aqui, em janeiro, aí eles vieram tocar aqui, aí visitaram nós. Nós estávamos começando, a gente estava juntando o assimilhado, o pessoal para incluir o assimilhado, aí eles chegaram, aí o senhor convidou eles, vocês não queriam incluir. Aí eles disseram que queriam, iam tocar o Carnaval em Fevereiro, lá no Crato, e aí voltavam, e realmente eles fizeram, aí prepararam a documentação, e entraram, aqueles que tinham a idade de entrar com o soldado, entraram tudinho. Mas aí veio aquele negócio também, eles não pensaram, no futuro, e ele era dinheiro, o músico de conjunto, naquela época, esse conjunto era bom demais, os iguais, só tinha ele, ganhavam muito dinheiro tocando aquele projento, tocava fora e tudo, aí para pegar aquele salário, e naquela época era fraca, aí eles não quiseram, mas a Irineu e a Haroldo já estavam pensados no futuro, não já estavam velhos, aí incluíram na polícia, aí eles também chegaram a incluir, mas desistiram. Era o Orlando, o Vandir, o Gracindo, que voltou para o Crato, aí tinha o Finado Cancão, que era Francisco de Assis, ele morreu aqui atropelado, um portão, um rapaz, não sabia dirigir direito, não sentia o peso da carga, carregaram o carro para ir tocar no outro dia, no Maranhão, e quando foi guardar o carro ali no comércio, dia de tarde, o rapaz, tinha uma barra de ferro em cima, aí tinha um carrinho, que botava a mesa de som, enganchou e o cara não sentiu, e o Finado Cancão tinha tomado os negócios, estava encostado na coluna, e chamou o carro, não, pode vir, pode vir, aí quando o cara fosse, a coluna caiu para cima daí, magoou a cabeça toda. A Gilene está dizendo aqui, ela é mãe da Denise, que faz a hemodiálise lá na nefroclínica, a Gilene, que mandou um abraço para o senhor, ela disse que é mãe da Denise, da hemodiálise aqui, entendeu? Eu sou uma pessoa que conhece, não é? É. Entendeu? Mas graças a Deus, eu sou muito conhecido lá. Pronto, valeu. Muito obrigado, Gilene, o pessoal que está nos acompanhando aí. Eu tenho uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, o seguinte, né? O senhor, além de um restaurante que é alimentista, um rejeito de primeira, mas também tem um lado operacional, retirar a patrulha e tudo mais, como é que o senhor avalia os avanços da polícia, da época, do seu ingresso, para o que o senhor vê hoje em dia, inclusive, com a participação do seu filho, não é? As patatas. Hoje em dia, nós estamos no mundo moderno, porque na época que nós chegamos aqui, aí ficou eu e o Góis tirando patrulha, paisano. Mas nós já era conhecido, a gente ia paisano, não tinha fardo para nós. A gente ia paisano e os quatro soldados da patrulha fardados, iam tocando a gente. A gente descia de pé, ali para onde era o relageiro, aí tirava, servia-se lá, primeira vez descia, ficava ali no Cine Natal, quando terminava o filme, a gente descia com a patrulha, para fazer BM. E aí, era muito cansativo, mas é aquele negócio. A gente via também a necessidade, a polícia na época, quando nós chegamos aqui, só tinha aqui um jipe, era um ripon, naquele ripon, era cinza, naquele tempo, acontecia as viaturas. Acho que cada batalhão tinha um carro. E aí, esse carro, praticamente, era do comando. E aí, o coronel, também, quando nós chegamos aqui, o pessoal, agora a escala vai aumentar, vai aumentar, mas assim que nós chegamos, eles dizem, o pessoal só vão concorrer a escala de serviço quando formarem a banda de música. Nós não tirávamos serviço, até a inauguração da banda de música. Que foi no dia 11 de agosto, de 72. Eu não me recordo o nome do ministro, mas foi o ministro do interior que veio. Aí, a banda, era pouco, os componentes, a gente pedia reforço, de Teresina, vinha pra cá. Nessa época mesmo, veio um bocado de música, veio o Isidoro, veio... Eu, um bocado, não me recordo bem quem veio. Eu sei que veio o capitão Nascimento, que é coronel, já há muito tempo, já estava aposentado em ar. E ele, foi quem veio comandar a tropa. Aí, um tenente, que era R2 na época, era a Guedes, o porta-bandeira. Aí, nós fizemos... O calçamento era até bem ali, a terceira casa, dessa daqui. O resto era chuchão. É, o resto era a areia, aí rogaram o pisar, depois fizeram o calçamento. O governal está lembrando aqui, quando ele chegou, o comandante era o major, José Clemente de Flores, que é pai do desembargador, da ex-ponicial Costa Neto. Primeiro comandante. Felipe, só pra encerrar agora, se eu voltar para as suas atividades, e o comandante também, 60 anos do terceiro IPM, dos quais 90% passou a participação, com a FAD e agora na reserva, acompanhando o trabalho do dia a dia. A sua mensagem para os homens e mulheres que compõem a solidariedade militar, sexagenário. A minha mensagem é de paz, saúde, felicidade. Todo mundo procura cumprir com o seu dever e as suas obrigações. E vamos ter um batalhão brilhoso, como ele já foi. e continua sendo. Então é todo mundo trabalhar com honra, com atenção, e amor à fada. Eu faço tempo que vesti, mas ainda tenho amor. Tudo bem. Faz tempo que eu vesti. Tirando o corpo, mas não tirando o coração, né? É, mas... Então, o que não? E aí a gente... Tem vezes que a gente fica assim, mas rapaz, mas a polícia melhorou muito. Melhorou muito com respeito àquele tempo. Nós passamos nove anos como terceiro sargento. Nove anos. Nove anos. Ele prometeu sair da capitão, na época só ia ter capitão mesmo. Mas aí não deu pra ir, porque... Deus perdeu os pegados dele, o capitão Aguiar só visava mais do lado dele. Foi beneficiado e não soube beneficiar ninguém. Isso segurou a vida, né? É porque na época... coronel... A polícia... pelo menos na banda de música. Eu sei contar da banda de música. Saia a primeira sargento no ano. Um ano. E acabam... Terceiro sargento, 21 de abril. No dia 25 de junho, dia 2º. Aí... 25 de dezembro, é o primeiro sargento. Ah, é? E aí o capitão Aguiar entrou nessa enxurrada, mas... nem brigou. Só houve concurso pra nós. Todo mundo hábito a fazer o concurso. Mas só houve o concurso por causa do coronel duplicado. Ele disse, eu vou sair, vou deixar. Todo mundo promovido. E promorreu aqueles que tinham competência, eram capazes de ser promovidos e promorreu tudo isso. E o desassimilado dele passou para ativo. Ele disse que foi até o primeiro sargento. Temos aqui um bom dia pro senhor. Tenente Valdemir. Tá aqui, bom dia. Um abraço aí do Tenente Bispo. A gente tá acompanhando. O senhor não ganha detalhe. Pavo Sul, Tenente Valdemir. Acompanhando aqui. E o que é verdade? Não sei o que o senhor falou, né? Falando aqui que passou 12 anos como terceiro sargento. Então, um abraço aí pro Valdemir, né? Acompanhando o senhor. Mandando um abraço pro senhor. E Vivernal, complementar o que o senhor falou sobre promoção, né? Esse pessoal, na época do Valdemir, já tudinho depois que vinha do Exército. Temos de Maurício, o R. Costa. Vem um bocado. Não lembra a memória e tanto, viu? Memória. Na época do coronel Almeida, porque esse pessoal tudinho incluiu dinheiro com concurso de cabo. Muito bem. coronel Almeida, a gente percebe que cada nova entrevista é uma aula, né? A gente sempre aprende. Eu, tive na parcela também de tempo aqui, mas cada entrevista a gente descobre uma nova coisa sobre a sanidade. Pois é, você vê a importância dessa série de matérias que você está fazendo? Porque talvez o terceiro batalhão seja o único batalhão da Polícia Militar do Piauí que tem esses registros antigos que você detém lá nos seus arquivos, que a gente já mostrou alguns, né? Algumas matérias. e que está sendo continuada agora, né? Com certeza isso aí vai ficar vai ficar arquivado e daqui a pouco seremos nós que estaremos na história. Lá na frente, outros vão estar assistindo esses arquivos e vendo como é que funcionava. logicamente a polícia vai estar muito diferente do que está hoje, né? É. Mas assim, o sentimento tem visto com relação ao bispo aqui é o sentimento de gratidão por ele ter ajudado a construir essa história do terceiro batalhão na Polícia Militar. Você vê a importância que é registrar isso aqui porque muitas histórias com certeza muitas histórias ficaram apagadas no tempo porque não foi registrado, né? A história, por exemplo, do comandante que está faltando aqui na nossa galeria essas histórias do conjunto dos conjuntos musicais e da época e a história da banda que a gente está tratando aqui, né? A banda, eu tenho certeza que tenho fé em Deus que dentro em breve a polícia vai incluir muitos policiais e a gente vai poder com certeza com o apoio do comandante geral retornar, quem sabe essa banda de música o que eu acho que é importante o quartel os quartéis ele não pode perder aquela característica do militado e o batalhão o terceiro batalhão como um dos mais importantes aqui da região sul do estado ele tem que manter isso aí ter a sua banda novamente para poder até servir os outros batalhões que ficam aqui mais próximos que não puderem ter a sua porque a história não pode ser apagada a história da banda tem que ser continuada muito bem muito obrigado comandante, sucesso da missão muito obrigado Temeixo parabéns pelo seu trabalho aí obrigado Temeixo Temeixo obrigado também e sucesso aí na sua comandante o Temeixo reforçou aqui a banda umas três duas ou três vezes viajava aí até correndo nesse vídeo São Raimundo e ele faz tempo que está mexendo nesse negócio de entrevista nós somos uma formatura em São Raimundo aí lá quando temos feito saiu de forma e foi entrevistar o comando o comando geral estava lá tem Bicho está fazendo a história de todo mundo mas não está fazendo a dele faltando a dele que é uma peça importante nesse xadrez ele reforçou umas três vezes aí depois aí veio fazer parte do efetivo aí quando foi para casar me convidou para ser o padrinho do casamento e o motivo primeiro pela amizade a grande semelhança dele na regência com o tio meu é para o lado da polícia está em o sábado da melória na ambição é para o lado do santo regir com a elegância divina e ele também o tereza então essa obrigação essa aproximação dos dois essa semelhança vai ser meu padrinho e confio mais de tudo eu copiei dele eu achei bonito também ele era seguro na regência o senhor com certeza é seguro também então tá aí gente vamos encerrar por aqui o bispo fica as ordens aqui o batalhão quando você quiser vir aqui está sempre de portas abertas e ele que se aposentou mas deu continuidade tem um filho dele aí dando sequência deixou a semente deixou a semente e puxar também com um bom trabalho é, também tem para ter puxado vou estar encerrando aqui mandando um bom dia para minha amiga que foi o dia foi o dia de Santana que é a companhia de Santana e é você que usa a companhia muito obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós o batalhão é sempre quatro horas com vocês e aí e aí Obrigado.